Aí galerinha, bom dia aqui ó, no Pipa do 15 ó, só na xepa, só na xepa, ó, a gente achou uma sombra ó, só monstrão hein, ó, ó, só nave, ó, ó, amante da xepa, amante da xepa aí ó, ó, só nave ó, aí ó, ó o Tadeu aí tá já cansado ó, o Diana tá aí, mostra ali Diana, tá os que eu peguei aí ó, ó, o papai pegou ó, ó, o papai pegou ó, malvadão, só plateado, ó lá ó, e o couro tá comendo aqui ó, e a gente vai tá só esperando aqui na xepa, isso aí ó, e os mano nosso aí tá ali ó, a barraca lá ó, perto da árvore, e nós tamo aqui na xepa, ó, só pipão ó, só pipão, só laça essa monstra ó, ó, verdinho descendo ó, muito pipa galera, pipa do 15, festival do ó, pipa do 15 aqui ó, entendeu? Isso aí, acompanha lá no canal, dê o like lá, tamo junto, ó as pipas subindo ó, olha o chininho ali ó, subindo, mostra aí mano, a xepa aí como que foi, acompanha no canal depois a mão antes da xepa lá em ó, aí ó, maninha xepando, perdeu o chinelo, mas o que vale é os pipas né, e a linha, é isso aí, olha lá, tem mais gente do lado de lá ó, na mão dele mano, isso aí galera, dá um like lá pessoal, olha o relo comendo solto aí ó.